O pedido, mas eu nem sabia se ele ia me responder, porque ele podia não querer falar comigo por causa da maluquice lá desse inquérito do gol, mas ele me respondeu em menos de 5 minutos, não com palavras, não com, ah Paulo, tudo bem, não teve nada disso, ele simplesmente me respondeu com um vídeo que eu vou cometer a inconfidência de passar aqui pra vocês. Eu vou entrar no mais um assunto aqui com vocês e vamos continuar falando de Bolsonaro, hoje dia depoimento do presidente e eu achei que era, em vez de comentar depoimento, que a gente precisa ter acesso direito ao que foi dito, o que não foi dito, eu nunca gosto de comentar esses assuntos no dia assim de supetão, então hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. E eu vou fazer isso contando uma história pra vocês que talvez eu não devesse contar, eu espero que eu não me arrependa, porque é uma história pessoal envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, mas eu resolvi contar pra vocês porque eu acho que é uma oportunidade de ilustrar as coisas como elas são, por trás dos bastidores, sem defesas apaixonadas, sem opiniões, as coisas como elas são. E depois a gente fala do dia 25 em seguida, que eu não quero deixar de falar, então eu vou começar aqui desde já pedindo desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por estar tomando a liberdade de tornar público um episódio que aconteceu privadamente, mas eu faço com boa intenção, acho que não é nada pra se envergonhar aqui, muito pelo contrário. Eu ontem recebi um pedido de um amigo no fim da noite, ele me mandou uma mensagem que dizia assim, Pessoal, eu sei que é uma missão impossível, mas o tio de um amigo meu, ou seja, não era nem o tio dele, não era nem ele, nem era, mas o tio de um amigo meu, tá com câncer no pâncreas e no fígado. Cardiologista da BP e tá em fase final, e ele é bolsonarista roxo, e o meu amigo queria muito tentar conseguir um vídeo do Bolsonaro mandando um abraço pra ele. Se alguém tiver o caminho, agradeço muito, sem compromisso. E eu recebi essa mensagem de um amigo, fiquei muito chocado, mas eu, no primeiro momento, eu fiquei pensando que eu não tinha certeza se eu podia fazer, olha que loucura o mundo que a gente vive, né? Eu não sabia se eu podia fazer contato com o Jair Bolsonaro, porque até hoje eu não recebi a decisão contra mim, do negócio do tal do inquérito do golpe, então eu não sei o que eu posso ou não fazer aos olhos da justiça. E não é nem tanto por mim, mas eu não queria complicar o próprio Bolsonaro, que já tá tão complicado. E o mundo louco que a gente vive, eu não sei se eu posso falar com uma pessoa, que eu vou chamar aqui de um amigo, uma pessoa que eu considero muito, e sou jornalista, devia poder consultar uma pessoa que é objeto de metade das notícias que a gente comenta. Mas então eu não sei direito ao que eu tô sujeito e ao que eu não tô. Mas eu pensei um pouco e cheguei à conclusão que eu não ia me furtar de tentar trazer alegria a uma pessoa nessa situação. Ficar doente, se confrontar à morte, é muito triste, e às vezes o que a pessoa tá precisando é de um pouquinho de alegria. Todos nós vamos passar por esse confronto com a morte. Se o ditador quiser me prender porque eu pedi pro Bolsonaro um vídeo pra um doente terminar o de câncer, então eu vou aprecer com o ditador, ele que se entenda com Deus e faça o que tiver que fazer, que eu assuma as consequências. Eu arco as consequências. Então eu mandei o pedido pro presidente, só encaminhei o pedido, mas eu nem sabia se ele ia me responder. Porque ele podia não querer falar comigo por causa da maluquice lá desse inquérito do golpe, mas ele me respondeu em menos de cinco minutos. Não com palavras, não com, ah, Paulo, tudo bem, não teve nada disso. Ele simplesmente me respondeu com um vídeo que eu vou cometer a inconfidência de passar aqui pra vocês. Olá, eu sou o José Francisco e Jair Bolsonaro. Recebi um contato agora de um amigo em comum, né, falando que você aí tem simpatia pelo nosso trabalho. Logicamente que eu fico feliz, não é fácil passar pelo que eu passei, tá? Mas eu entendo que isso é uma missão de Deus. E quanto a você, José, sei que o senhor tá passando por um momento difícil também, mas com ele tudo é possível. E é realmente aquele que vai nos salvar, né? E tendo fé, crença, a possibilidade existe, sim. E nós estamos torcendo aqui, desejando um pronto restabelecimento. Então eu te mando um abraço, felicidades. E dizer, José, quem sabe o dia a gente possa nos encontrar e bater um papo, tá ok? Valeu, José. Tamo junto, hein? Eu não tive autorização nenhuma pra divulgar esse vídeo. Mas eu digo que quem teve contato com o presidente Bolsonaro pessoalmente... E tem muita gente que não gosta dele por outras razões, porque ele é muito... Até por essa forma dele, clara, direta, etc. É uma pessoa muito simples, você vê aí uma camisa que parece ser do Palmeiras. Não sei se é do Palmeiras, eu sei, talvez do Goiás, alguma coisa assim. Uma cadeira de gamer no escritório que eu achei muito engraçado. Mas ele é isso. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer o que alguns de nós tivemos o privilégio de conhecer. Isso aí, minha gente, fazer isso se chama humanidade. Então quando eu digo pra vocês que eu não me considero um bolsonarista, é porque eu tenho as minhas posições, e as posições do Bolsonaro não mudam em nada as minhas. Várias dessas suposições são congruentes, mas várias não são. E se amanhã o Bolsonaro disser assim, ah, sei lá, eu sou favorável à liberação do crack. Não vai mudar em nada a minha posição, nem pra ser mais favorável ao crack, nem pra ser menos favorável ao crack. Eu sempre brinco que os verdadeiros bolsonaristas, aqueles que pautam as suas agendas e as suas visões de acordo com o Bolsonaro, esses caras estão na Globo. A direita trans, o Nuco Invertebrado, esses caras são verdadeiros bolsonaristas, pensam no Bolsonaro o dia inteiro. E por isso que eu muitas vezes critico o ex-presidente, cobro, o programa passado aqui desenvolveu baita de uma cobrança, principalmente as nossas divergências em termos das estratégias pro Brasil, coisas que eu achava que deveriam ter sido feitas de uma forma e ele fez de outra. Esse é o meu papel, sou analista, sou comentarista, pra isso que eu tô aqui. E graças a Deus ele sempre entendeu isso e me tratou com enorme respeito e carinho. Eu acho que principalmente por conta do meu avô e pela relação deles, mais do que por mim, mas ele sempre foi muito compreensivo. Então, mas o meu ponto principal aqui é o que eu sempre digo. Quem conhece a versão do Bolsonaro, que não é a versão pintada pela Globo, não tem como ser não gostado, cara, é muito difícil. Tem algumas características, como todo mundo, mas ele não fez esse vídeo pra ganhar voto, volto a dizer, eu não tenho autorização pra passar, não fez uma produção, não consultou um marqueteiro, ele simplesmente se comoveu com uma história, foi lá e buscou dar alento a um doente. E eu volto a dizer, o nome disso é humanidade, o nome disso é caridade, o nome disso é ser cristão. Tá aí na fala do presidente, diz que entende que tá numa missão de Deus, o vídeo fala em fé, fala em submissão à vontade de Deus, fala em poder de cura de Deus, poder infinito de Deus. e quem tem essa cosmovisão de que a gente tá submetido a um criador, não adianta, quem tiver essa cosmovisão, essa pessoa vai ser sempre odiada pela esquerda. E quem me disser, tá maluco. Então é isso que eu queria trazer pra vocês, os bastidores, o atrás da cortina. Porque ele é assim, o mesmo cara que você vê nas lives e nas câmeras. Uma vez o Rico Aperroni falou isso, falou assim, pô, entrevistei o Bolsonaro, cara, e ele é o mesmo cara, eu tô acostumado a entrevistar as pessoas, pô, entrevista o cara, o cara é um, desliga a câmera, é outro. É o Lula, nos vídeos que pegam do Lula, quem é? O Lula é o mesmo? Lula que aparece pra você? Ou é o Lula destratando o cara? E é por isso que esse cara arrasta multidões pra onde quer que ele vá, é por isso que as lives dele dão milhões de pessoas, né? O show, ontem demitido do governo, né? As lives dele com o Lula não davam certo, tinha muito menos audiência aqui do que a enorme audiência que nós estamos aqui. Aliás, peço a vocês que curtam o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Bolsonaro explodiu a audiência da CBN ontem. Por que isso? Porque, como ele mesmo disse, ele recomendou a Bíblia, né? As pessoas sentem a autenticidade, elas sentem o verdadeiro, elas sentem o bom. A maioria das pessoas é boa, a maioria dos brasileiros é bom. É por isso que é tão fundamental que o presidente Bolsonaro tenha convocado essa manifestação pro dia 25. Ela pode não ser o ideal, tenho vários ressalvos aqui que eu já fiz. O próprio Bolsonaro nem sempre atende os nossos ideais, mas eu vou dizer a você o que o professor Olavo, vou dizer a você que está me assistindo o que o professor Olavo de Carvalho me disse em 2017, isso, logo no ano que o Trump foi eleito. Fui na casa do professor Olavo de Carvalho e eu falava, pô, mas o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, será que é ele? O Olavo virou pra mim e falou assim, é, todas as críticas que você tem, você tem razão, mas o Bolsonaro agora é um símbolo e é isso, ele é um símbolo e vai continuar sendo símbolo porque não é à toa que ele é o símbolo. Então, eu vou fazer uma aposta aqui. Eu posso estar errado nessa minha aposta, o que eu sei, eu sei, o que eu não sei, eu também digo o que eu não sei, honestidade com vocês, eu estou nos Estados Unidos, então, levem isso em consideração, mas eu converso muito com todo mundo, converso muito com vocês, procuro vivo vocês. Eu gasto um tempo enorme lendo e-mails, mensagens, mais do que minha família gostaria, às vezes a gente fica muito vidrado no celular, isso não é bom pra gente, procurar diminuir isso um pouco, mas é a minha forma de saber o que está acontecendo. Eu gosto de conversar com as pessoas simples, você que está no chat, eu gosto quando vocês dizem no chat aí de onde vocês estão, eu leio o chat, eu leio o xingamento de vocês, eu leio os elogios, mas eu ainda, assim, estou aqui na distância, a distância tem o seu preço, mas eu arrisco dizer que essa vai ser a maior manifestação que a gente já teve na Paulista em muito tempo, uma das maiores da história, essa é a minha sensação, e eu não estou dizendo isso porque a gente vai ter mais de 100 deputados confirmados, governadores, prefeito, pessoas como o Caiado, que o Caiado, por exemplo, não pode ser acusado de bolsonarista, né, então tem até algo positivo nesse negócio de Bolsonaro ter colocado isso como um evento suprapartidário, sem ser contra ninguém, tem o lado ruim também que eu falei na semana passada, mas tem o lado bom também, e eu estou ouvindo muita gente que estava meio, desculpe o termo, o termo é até do Bolsonaro, gente que estava meio broxa, eu estou vendo essas pessoas voltando a ter energia, esperança e energia, a gente tem visto isso também com aumento da audiência dos programas de direita, a gente tem visto isso com aumento do interesse público, e 2023 foi um ano estranho para a gente, pessoal, eu acho que muita gente passou 2023 com a cabeça enfiada no buraco, muita gente, ah, vou cuidar da minha vida, e agora essas pessoas, muitas despertaram, estou vendo um interesse renovado, e eu posso estar enganado, mas o meu sentimento é um sentimento nessa direção, aliás, melhor do que tudo, vocês podem escrever aqui no chat, escrevam aqui, quem vai no dia 25, ou quem iria se tivesse em São Paulo, e quem não iria e quem não vai, escrevam aqui no chat, eu quero ouvir vocês, a imensa maioria manifestando a ida, né, é, bom, na semana que vem, a gente vai estar junto na terça-feira, depois da manifestação, a gente volta a falar sobre isso, eu vou ver se eu estava certo ou se eu estava errado, se eu vou me decepcionar ou não vou me decepcionar, vamos ver, eu sou, eu tenho essa característica de ser meio otimista, falando em otimismo, eu quero falar com vocês sobre os Estados Unidos, porque pelo menos aqui tem notícia boa, mas antes, aliás, eu estou aqui, hoje, embarcando numa emissão secreta e especial, nos meus esforços de expor a ditadura brasileira para o mundo, porque é um trabalho que, cara, é um trabalho não remunerado, que tem sido muito feliz, muito produtivo, estou aí nesse momento, vocês vão ver aí algumas fotos interessantes que eu vou colocar no meu Instagram, no meu Lucas, etc, eu vou mostrar no programa também na semana que vem, mas tem audiência no congresso, se Deus quiser, o congresso americano vindo aí, tem o vídeo da PragerU novo, de 5 minutinhos, aqueles vídeos animados que eu estou gravando, tem participação em programa, enfim, eu não vou contar tudo não, mas é, dá um trabalho danado, parece até que isso é uma função remunerada, mas eu não ganho nada por isso, né, na sexta-feira, continuando essa missão aí, eu vou para Washington DC de novo, estou indo para Washington todo mês, para cobrir mais um CPEC, eu acho que é o décimo na minha vida, ou coisa assim, lá encontrar o presidente Trump, encontrar o presidente Milley, até o presidente Bukele agora, então, quem torna esse trabalho possível? São os meus apoiadores, e hoje, o Alexandre derrubou o Locos.com do Brasil, então, a forma de você me apoiar é diretamente no meu site, e você pode fazer isso entrando no link na descrição, paulofigueiredoshow.com barra apoie, e se você entra lá, você tem duas opções, você tem uma opção de ser meu apoiador, ou de ser o meu patrono gold, nas duas opções, vocês vão ter artigos exclusivos, lives e trechos de lives exclusivos, o meu site novo está indo para o ar na semana que vem, se Deus quiser, só que, os meus patronos, o apoiador, 6,99 mensal, tem um cupom de 20% de desconto aqui no link, você vai pagar 5 dólares por mês, cancela a hora que quiser, mas ajuda, mil pessoas pagando 5 dólares, ajuda, e a gente precisa de grandes números para não ficar na mão de ninguém, agora, tem uma opção para aqueles que podem, que estão com uma situação financeira um pouco melhor, aqueles que, pô, tem dinheiro para comprar um tênis caro, tem dinheiro para abrir mão de um jantar caro, estão em uma situação boa, e tem muita gente boa no Brasil, em boa situação, que pode abrir mão de um pouquinho mais, e para essas pessoas eu estou criando um novo nível, um nível exclusivo, onde as pessoas não só vão ter os artigos exclusivos, lives e trechos exclusivos, mas as pessoas vão participar de um grupo de WhatsApp, só dos patronos, só das pessoas que estão, só dos patronos gold, comigo, vão poder me mandar a pauta, vão poder discutir com pessoas de alto nível que pensam da mesma forma, vão fazer uma reunião mensal de Zoom exclusiva, minha, com esses patronos, e por enquanto, é um grupo pequeno, gente, não vai ser muita gente, então, uma reunião de Zoom com pessoas de alto nível que pensem o Brasil para a gente discutir, e eu faço questão de escrever uma carta de agradecimento, que é um registro histórico para essas pessoas, elas podem pagar R$ 49,99 por mês, ou dólares, ou R$ 499 no plano anual, assinatura anual sempre tem um desconto, e, obviamente, eu vou ficar muito agradecido, mas também pelo privilégio de ter contato com essas pessoas, as pessoas que estão entrando até agora, é gente muito de alto nível, é gente muito bacana, então, se você puder, tanto ser meu apoiador, R$ 5,49 por mês, R$ 5,49 com cupom de desconto, ou, sendo patrono, eu vou ficar muito agradecido. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF, além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias, e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal que é o canal de corte. Se quiser ter acesso a todas as minhas postagens pra sempre, deve se inscrever no meu Locals. Também faço aqui o meu convite, da minha parte, pra você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Façam o tal do CCCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. É importante que você faça isso.